Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no Black Hole em uma épica batalha de clãs de Uttaraptors. De um lado nós temos os Uttaraptors brancos, ao qual eu faço parte. Eu tenho aqui um skin diferente para chamar atenção no meio da batalha. E do outro lado estão eles, os Uttaraptors negros. Vai ser uma batalha pela sobrevivência, o time que vencer irá tomar todo este território para si. A gente está preso aqui dentro dessa jail, desta arena e vamos batalhar para ver quem será o melhor. Será que a gente conseguirá derrotar alguém? Não sei. Será? Não sei. Não sei galera, está todo mundo aqui em protidão ainda. Vai demorar um pouquinho, ainda tem gente se reunindo. Então vamos preparar. Dois mil anos depois. É agora. É agora. Três. Dois. Um. Vai começar. Iapa. Começou. Já foi uns para cima. Uns se morderam. Espera aí, espera aí. Deixa eu pegar um outro. Mordi. Mordi mais um. Mordi outro. Ah, tomei duas mordidas aqui. Ah, os dois vieram para cima dele. Aí mordi mais um. Aí mordi outro. Caraca. Aí ó, vou colar nesse aqui. Espera aí. Não. Aí, estou mordendo. Nossa, esse mordeiro ali ó, eu vi. Caraca, estou com três sangramentos velho. Morri. Aí, um caiu. Espera aí. Morri. Aí, derrotei. Morri. Deixa eu deitar aqui. Nossa, tem muitos sangrando. Tá, tem alguns ali vivos. Será que eu consegui ficar vivo? What? Será que acabou? Caraca, galera. A gente conseguiu derrotar pelo menos uns dois que eu vi. Fora os outros que a gente mordeu. A gente foi bem, galera. A gente foi bem. Nossa, estou com dor de sangramento. Não sei se eu vou conseguir. Aí, o branco ganhou. A gente ganhou. Aê. A gente ganhou. Esse é o vivo, galera. Aqui é estratégia. Conceito de estratégia. Respeita. A gente conseguiu vencer. Aê. Saímos vivos. Aê. Ó, aqui ó. Eita, que susto, velho. Brotou um para do nada aqui na minha frente. Eu quero ver o que sobrou. Vamos ver aqui. Só vou esperar um pouquinho. Ficar bem aqui, né? Claro. Parar o sangramento. Vamos me curar. E aí, depois a gente vê o que sobrou aqui da batalha. Eu já consegui me curar aqui. Vamos dar uma olhadinha agora no estrago. Caraca, a gente derrotou muito. Sério. Esse aqui a gente derrotou. Vamos ver mais pra cá. Ó, aqui ó. Tem um filhotinho dele. O que é isso? Tem um filhote aqui no meio. Tá. Aqui eles estão dando, né? As suas instruções. E olha só. Caraca, olha o estrago aqui, velho. Olha pra cá. Nossa, destruição total. Tem um aqui vivo. Ah, pra cá não tem nada. A maior destruição mesmo foi aqui no meio. Nossa, muitos caíram. Pra cá também, olha isso. Tá brotando um monte de ultim aqui. Deu muita destruição. Tem um aqui que tá meio que, né? Não caiu numa posição vantajosa. Oh, oh, para. Relaxa aí. Calma. Caraca, ele deu um chute ali no cara. Que que é isso? Ah, não. Toma essa, para. Vai pra lá. Vai pra lá. O cara simplesmente atacou o do meu time ali. Vocês viram? Coitado, velho. Coitado. Olha aqui os meus filhotinhos. Fiquem tranquilos. Vocês também agora. Ué? O que que houve? Olha, chegou o juiz aqui, ó. E aí, juiz? Eu sou o vencedor. Certamente que não. Já que sobrou só eu e o outro do outro lado, lá, o Brancão. A gente vai meio que disputar aqui por território. Vamos ver quem é que vai ficar como líder. Aqui do lado, vocês podem ver que ele foi abatido pelo... Para. Tem esse outro ult aqui, mas ele só vai ficar olhando mesmo. Pode estar me ameaçando, ó. O que tu quer aí, rapaz? Ué? Foi embora? Ele tá escondido ali. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, mordi. Consegui morder. Mordi ele de novo. Mordi ele de novo. Mordi ele de novo. Ah! Ah! Aí! Toma! Ah! Volta aqui! Volta aqui! Aí, ó. Aí, agora eu vou pegar ele. Ah, eu acho que eu vou conseguir pegar. Aê! Consegui derrotar ele. Caraca. Fiquei telatriz. Deixa eu deitar. Ó o meu filhotinho aí, ó. Agora eu sou o líder aqui. Caraca, a gente quase perdeu. Sério. Passou muito perto essa. Passou muito perto, mas a gente está vivo completamente aqui, ó. Pronto. Agora só sobrou a gente. De toda essa batalha. Legal. E aí, filhotinho? Eita! Que isso? Do nada, o cara cresceu aqui do nosso lado. As crianças crescem rápido, né? Crescem rápido. Ali o para só observando o nada. Está meia hora ali paradão. Será que eu vou vencer na vida? Depois de um tempão, e eu até já me recuperei dos meus machucados, eu encontrei uma fenda aqui no canto. Olha só. Uma fendinha para a gente poder escapar. Ali atrás ainda está o Uta, aquele que foi eliminado pelo Para. Eita, nossa. Eu acho que eu vou ter que abandonar esse local. Já houve muitas batalhas. Vamos lá. Será que a gente passa? É bem no cantinho. E... Consegui! Caraca, foi espremido, mas eu consegui passar. Eita! Olha só. Estamos livres, finalmente! Estamos livres! Ninguém está respondendo. Vamos lá. Vamos correr para cá. Eu não estou com fome nem com sede, então está tranquilo. Perfeito. Deixa eu pular aqui até. Espera aí. Ah! Aê! Aê! Eu vou dar uns gritos para ver se... Algum outro responde. Mas até agora eu não escutei nada. Não obtive resposta, infelizmente, né? Ah, é uma pena. Vou pular para o outro lado. Uou! Aê, ó! Tranquilo. Vamos gritar? Alguém aí! Será que só eu mesmo sobrevivi? Ih, rapaz. O que adianta? A gente teve uma... Vocês ouviram isso? O que foi isso, velho? O que foi isso? Foi para cá. Eita! Eu ia falar, né? O que adianta a gente lutar e aí no final só está eu, né? Caraca, eu escuto... Não, sério. Eu escutei algo para cá. Ué! Esquisito. Foi aqui assim. Eu não sei se foi no meio do mato ou aqui para dentro. Deixa eu soltar aqui, ó. Ah, não dá. Muito alto para mim! Muito alto! Vixe! Ah, o Alberto! O Alberto! E aí, Albertinho? Não! 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 Ai, caraca! Consegui passar. Ele quase pegou. Valeu, falou aí, Alberto! Caraca, o Alberto apareceu do nada, velho! Será que ele foi embora? Estou escutando mais ele. Ele estava ali, ó. Ah, não. Ele está ali, ó. Achei que tinha despistado. Ih, olha ele vindo. Vou ameaçar, ó. Pode vir, Albertinho. Ih, ele está nervoso, menino. Está nervoso. Relaxa! Aqui tudo não me pega mais. Ah, o que é que tu quer? Eu já lutei com 50 Uta Raptors. Você só é mais um. Caraca, ele estava meio magrinho, ó. Vocês podem ver? Ele está magrinho mesmo. Está com fome, menino. Vou deitar aqui. Vou esperar ele sair mesmo. Acho que... Talvez ele saia logo. Ó, finalmente ele está indo embora. Eita! Eu achei que não ia conseguir mais. Não demorou tanto, tanto. Olha lá ele indo, ó. Isso! Vai embora! Olha lá ele, ó. Foi. Sumiu. Eu vou correr para o outro lado aqui. Porque ele pode estar querendo me enganar, né? Sei lá. Ele pode estar querendo dar a volta. Ou simplesmente estar ali esperando mesmo. Então eu vou ir para cá, ó. Vou pegar impulso e... Foi! Caraca, galera! Ia ser sacanagem! A gente ter conseguido sobreviver tudo aquilo. Toda aquela batalha. Para depois ser devorado pelo Alberto. Na saída. Ia ser triste. Muito triste. Mas estamos bem agora. Muito bem. Eu acho que tem um lago para cá até. É para esse lado? Aí de repente a gente pode ficar por lá mesmo acampando. Bora, 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 bora. Por aqui, ó. Lá está ele. Aí. Mas bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Lembre-se também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Porque isso ajuda muito o canal. E também, não esqueça aí que o meu perk já está sendo vendido. O meu perk é aquela skin do Path of Titans. Já está no site do Elderon. E também está no Indiegogo. Então você pode acessar lá. São 3 dólares. Aí você pode conseguir não só uma skin. Mas 3, por enquanto, né? 4, na verdade. Porque já liberaram um pouquinho mais. O máximo é 10 skins que você pode conseguir. Mas isso depende daí de quanto... Oh, o Alberto aqui! Não, não, não. Não, não, não. Corre, corre, corre. Ele está ali, olha. Está atrás de mim ainda. Não, ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Caraca, apareceu do nada Despistei? É, eu tô despistando ele Ele vai acabar a estamina, galera Relaxa, vai acabar a estamina Ele vai ficar cansado Aí, ele desceu Caraca, que susto do nada Do nada ele veio, velho Eu sabia que ele tava esperando o momento Ainda bem que a gente se ligou Ainda bem Mas, bom, então é isso Obrigado a todos, valeu Até mais e tchau Não consegui nem tomar água, velho Tá louco, fui Tchau 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 Tchau